Galera, estou aqui com os meus amigos Caju e Castanha Reencontro de várias vezes que a gente se encontra pelo estrado Agora estamos no camarim aqui no Multishow do Sérgio Malandro E já cheguei aqui, eles já estavam fazendo improviso ali, curti Agora eu vou entrar para gravar a outra parte Só que eu estarei aqui no camarim, pandeiro, pedi para autografar Sou fã de vocês, já falei Obrigado, gosta mesmo Obrigado de divulgar aqui que a galera está com o disco novo Disco novo aí, música nova Comparação Comparação e também chegando funk nordestino aqui É, exatamente Como é que é o funk? Quando a gente chega na balada, as mina viram como a nave está acendada Quando a gente chega na balada, as mina fica louca e vai descendo até o chão Mexendo o popozão, mexendo o popozão, mexendo o popozão e vai descendo até o chão Eu sei que eu sou lindo, eu sei que eu sou belo Eu ando de musa Em vez de camarama Eu sou castanha, não ando de dog hum Eu só ando de Brasília agarrado com a tua irmã Esse aí é o funk nordestino Caju e castanha e Filipe Focada Exato Parece que vocês iam virar fungueiro Continua então na embolada Embolada aqui Quando a gente chega na minha casa, fica fecha e tá aí, ser reto fácil a usar Nenhuma coisa, Gabriel Eu só não tenho mulher, mas sou a mãe de caçulha, só sabendo que... É, mas ela é minha mulher, porque eu já tenho namorada E aí meu camarada, que o castanha e o caju, você fica com café, eu fico com o Red Bull É, mas ela é minha mulher, que o caju e o castanha, se derrubar, o juiz tem que apitar Com certeza que é amigo também Do mesmo tempo, um abraço